o alô meus amigos seja bem vindo ao nosso canal órgão do mega anúncio aí pessoal também usei um top como vocês estão vendo aí é um vw 380 na caçamba aí todo pronto meus amigos o ano dele é 2009 proprietário colocou que aceita estuda troca também né é é um 380 basculhante é todo perfeitinho pessoal é rodas de furo né pneu sem câmera e como vocês podem observar aí ó o caminhão está pronto e pessoal ele se encontra na cidade de belo horizonte né estado de minas gerais e o link do anúncio aí tá abaixo da descrição do vídeo quem tiver interesse o valor dele pessoal é 179 mil e novecentos excelente caminhão aí como vocês podem ver bem conservado todo organizado e baixa quilometragem meus amigos todo originalzinho aí pois é meus amigos pneus aí dá para rodar bastante ainda né e como eu falo para vocês né todos esses anúncios meus amigos são do olx né deixando bem claro que a gente não tem nenhum veículo para vender não conhecemos proprietário né como pode ver aqui por dentro pessoal tá bem organizado o caminhão tá bem cuidado mesmo é o ano dele é 2009 deixar aqui lembrar de vocês o valor dele é 179 mil e novecentos e pessoal quando o projeto colocou aqui aceita troca né caminhão todo pronto e é isso pessoal não esquece de se inscrever no nosso canal é deixar o like pessoal e sempre tá acompanhando aí né e aí e aí e aí e aí Obrigado.